Em comemoração aos 20 anos do projeto Visão Eclésia, nós então descentralizamos o congresso que antes era em Santarém, agora vão ser congressos distritais. E o primeiro vai acontecer em Óbidos, a sede em Óbidos, pastor Alípio, pastor de Óbidos está trabalhando arduamente juntamente com o pastor Deonato Rodrigues do Curumu, será no dia 13 e 14 de maio, faça a sua inscrição e participe, vai ser bênção de Deus para a sua vida e para a igreja. Nos dias 27 e 28 de maio, lá no distrito Trobetas, Oriximirá e Terra Santa, pastor Josué, pastor Gilead, trabalhando nessa missão para realizarmos um grande congresso distrital na cidade de Oriximirá. E nos dias 10 e 11 de junho, distrito Translago, Juruti, Planalto, Salé, Curuai e Juruti Velho, pastor Joel, pastorenos, pastor Maiton, pastor Henrique e pastor Coriolando estarão ali junto conosco nessa grande missão. Faça a sua inscrição e nos dias 24 e 25 de junho, em Santarém, no distrito Tapajós, estaremos aqui juntamente com os irmãos de Curuá, Alanké, Monte Alegre e Miri. Em nome de Jesus, um grande congresso distrital em Santarém. E nos dias 1 e 2, na Transamazônica, olha que maravilha, Altamira e Taituba, Almeirim, Vila do Braço, Porto de Móis, pastor Balmi, vai ser um anfitrião da festa, estará conosco ali, pastor Diego Gomes, lá de Taituba, pastor Isaías da Cruz, Almeirim, Vila do Braço, Porto de Móis. Queridos irmãos e irmãs, Deus está convocando a igreja para participar do congresso distrital de bases. Faça a sua parte, Deus está fazendo o convite, milagres acontecerão, Deus renovará o seu povo, porque Deus está conosco. Por isso, gostaria de convidar todos os irmãos e irmãs a fazerem as suas inscrições e participarem dos congressos distritais. Que Deus abençoe a todos.